A Paraíso volta esse ano, 2024? Quando começamos o projeto da Paraíso, que estava fechado já há 4, 5 anos na época, o etanol estava em torno de R$ 4,00 e pouco. Aí você fala, o que tem a ver com o projeto, Federico? Tudo a ver. A usina, para ser rentável, a usina Paraíso, a indústria ali, ela precisa moer no mínimo 300 mil toneladas de cano. De 200 a 300 mil, vamos. 300 mil toneladas de cano. E aí, nessa quantidade de cano, ela só vai moer para álcool. Acima dessa moagem, ela pode moer para açúcar. Então, estou falando de 500 mil, 600, 700 mil toneladas de cano, ela consegue moer para açúcar. Hoje, esse ano, nós não temos matéria-prima ainda para colocar Paraíso para moer para açúcar, porque o álcool está muito barato. O consumidor pode achar ruim o preço que está na bomba, mas a gente está vendendo álcool hoje a R$ 2,00 e pouquinho. Então, em resumo, a Paraíso, esse ano, não vai moer. Nós vamos colocar lá. Já foi investido ali, o pessoal entender, mas ela não vai moer. Não, ela vai moer. Provavelmente, ano que vem, eu vou dizer por quê. Nós já investimos ali quase R$ 60 milhões. Tem um grupo de investidores, a Coagro também participou ativamente desse investimento. A usina vai ficar... Ela hoje está uma usina moderna, questões ambientais, tudo, né? Uma concepção nova. Reformulamos a unidade. Então, a chance dela não moer, zero. Talvez... Vou te falar em primeira mão. Vocês gostam disso, né? A gente adora. Talvez... Talvez a gente faça uma moagem de teste no final do ano, já para moer firme no ano que vem. Talvez a gente faça uma moeda.